Quando eu te vi Uma bagunça eu vivi Confesso que não me toquei Um sentimento que não sei Andar pretencioso A procurar muito ansioso Fijo que não conheci O meu olhar mostra o que eu senti Garota insegura Se mostra forte e madura Numa conversa perigosa Que menina meiga e famosa Insano como deve ser Uma paixão Insano como deve ser Uma paixão A festa acabou E o que resta continuou Procuro o seu nome Fecha os olhos e você não some Muitos anos sem te ver A distância ajuda a esquecer Romance infantil E um beijo sequer existiu Um dia reaparece Uma conversa esclarece Alguma coisa aconteceu Flerte real entre você e eu Oh 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 Insano como deve ser uma paixão Insano como toda paixão deve ser Insano como toda paixão deve ser Insano como toda paixão deve ser Insano como toda paixão Insano como toda paixão deve ser